Olá pessoal, estamos aqui na The Phipps com a minha mãe, com a minha irmã e vamos lançar. Estou comendo um beirutinho, suco de ralacia e marinha gelada. A minha mãe está comendo filé com batata rosti, minha irmã e filé com frio. O trio maravilha. Mãe e filhos. Minha mamãe linda. Uma gatona minha mamãe, não é? Pessoal, hoje eu estou passeando com a minha mamãe, comemorando, já começando a comemorar o Dia das Mães desde hoje. Hora do salmetinho. Enquanto, gente, o vlog de hoje termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like e se inscrevam no meu canal. Um beijo, um bom fim de semana e tchau.